Olá, eu estou a domingo, domingo, domingo Praçando pra reforçar o convite, dia 7 de setembro, vamos estar lá no ar a Saracura fazendo o nosso primeiro baile da primavera, eu, Amanda Flor da Pele, Silvina Aquino e a sua Turma do Choro, pois é, a partir das 20h, pra um público extremamente seleto, só pra quem está os pesados lá, então reserve já aqui o seu contato, pra que você possa estar com a gente, passando essa noite maravilhosa, memorável com músicas, o importante é que eu vivi. Tchau